Vamos para a próxima. No futebol olímpico, Marta eliminou a Espanha e a França sem dar um toque na bola. Neymar eliminou quem nas Olimpíadas? Cara, eu vou te falar, eu acho a Marta é foda, né? Assim, tipo, joga pra caralho, já foi a melhor jogadora do mundo várias vezes. Mas outro dia eu vi uma pessoa escrevendo no Twitter assim, a Marta está entre os cinco maiores atletas da história do Brasil. Aí eu discordo. E quem está, então, os cinco maiores atletas do Brasil? Só homem, né? Só homem, né? Não, claro que não. Pelé, não é? Concordo. Na minha opinião, tá? O Goiama do Pipo. Não, eu acho que o Oscar do basquete tem que estar. O cara até pouquíssimo tempo era o maior cestinha da história. O Lebron passou ele agora. É mesmo, sério? É, ele era o maior cestinha da história todos os tempos. O basquete é um esporte tão merda, né? Jogando com o pedreiro, o carteiro. Eu também faço cesta. Caramba, é que o cara mais pica é cestinha. Ah, eu sou cestinha. Eu teria vergonha de falar que eu sou cestinha. Tá, pra você, a Ayrton Senna estaria? A Ayrton Senna, o carro dele. O carro do McLaren dele estaria. A McLaren dele estaria no top 5. Então, pra mim, Pelé, Oscar. Tem uma que é muito antiga. A galera, 98% da galera que tá assistindo não vai saber. Mariano, Mariano. Marista, Marista Erbueno. Marista Erbueno. Ah, já ouvi fácil. Tá inventando isso aí. Não, já ouvi falar. Pô, a maior tenista da história do Brasil ganhou, sei lá, quantos grandes, né? A mulher ganhou, quantos... Mas a Rebeca é mais pica que ela, a Rebeca Andrade. Não, a Rebeca, eu acho que é uma das cinco. Também acho que é. Acho que a Rebeca é uma das cinco, pô. A mulher, a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Passou o Robert Schneider. Eu acho que é o Robert Schneider. Também tem que dar pro barco, né? Não pro velejador. Que ia. Não, também não. Torben Graiano. Ah, então tudo bem, Zó Ayrton Senna, por causa do carro. Aí quando o cara tá velejando, não é culpa do barco. Eu acho diferente. O barco não tem... Um tem nitro, o outro não tem, porra. E os barcos são tudo igual, né? Suspensão ativa. Porra, quem seria o quinto? Torben Graiano. Quinto mal. Foda-se, porque a gente é mengão. É isso, Zico. Foda-se, é isso. Acabou, acabou. Acabou, caguei. Mas lá fora... Cara, é muito foda, né? Giba. Não. Giba. Quem? Quem? Não, já botei o Zico. Próximo. No machismo contra a seleção brasileira feminina, levamos quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol. Pra mim, isso não é futebol. Não existe isso. Ah, elas são mais machistas do futebol que os homens. As espanholas. Cara, mas a mulher dizia que o Brasil não jogou futebol porque não deu quatro gols. Então, não existe. É, ela segurou a bola e se eu for. É, tipo, entendeu? Não existe. Cadê o Waldinho, cara? Ah, também, tá vendo? Aí que tá. Ah, isso é o que mais me irrita nas redes sociais hoje em dia, cara. Porque, assim, existe uma indústria da polêmica, da fofoca, da intriguinha. E aí, porra, a mulher fala, ah, não jogaram futebol. Ah, não, disse que não jogou futebol. Vai deixar. Sabe, a pressão que me dá é que as redes sociais, os perfis, é aquela galera que ficava no recreio, assim, ó. Iiii! E eu fui no perfil dos jogadores para ela reclamar, tá? Tem um posto meu lá. E você caiu nessa pilha. O teu problema agora é outro, respondeu lá. Eu até achou boa essa declaração para um time que perdeu de 4x2. Não foi, tipo, a francesa se reclamasse, eu concordaria. Porque a seleção brasileira jogou contra a França, fez um gol relâmpago. E, cara, foi o jogo inteiro segurando. É, Flamengo e Palmeiras ontem. Sim. Flamengo não jogou bola. Mas tem gente que ficar puto e falar, pô, isso é futebol, você tá se jogando no chão. Mas é que o Flamengo aqui no Maracanã jogou bola. Deu uma surra no Palmeiras. Sim, mas aí na Espanha, você faz quatro gols na Espanha. É, não dá pra ver. E a Espanha fala, ah, não jogou futebol. Ou foi o que então, minha filha? Pena de morte pra ela. Não, mas é que ela tava reclamando ali das provocações e tal. Só que as espanholas também provocam quando tão ganhadas. Faz assim pra inglesa. Porra, tá maluco. Cara, pode falar uma coisa. Foda-se ela. Eu estou pegando asco do povo espanhol. Vamos sério. Não, faça isso. Estou. Menos das mulheres. Que assustado. Por um momento. Não, mas aí. Ó, pra mim o que eu mais odeio é espanhol e depois mulher. Vem cá. Não doar dinheiro do pastor até hoje. Não vai ter dinheiro. Eu nem falei. Então fala aí o valor aí. Isso é piada boa, porque a última foi puta que pariu. Na moral. Tem quem goste, tem quem não goste. Gosto é igual o cu, né? Ninguém gostou da última. Desde que não tem. Desde que não tem cu. A Sasha, né? Não tem cu. Ah, não. É um bigo. A Sasha não tem um bigo. Que isso, cara? Se eu sei um bigo. A Sasha, filha da Susha. Não tem um bigo. Ela caga por onde? Ela caga pelo bigo. O preço da piada é... Mentalizei. R$67,00. De novo? É que o programa é isso? Não, não é não. O outro foi R$72,00. Bota os centavos aí, então. Bota os centavos. Não, centavos não. Bota, bota. R$67,00. E o Ronaldinho? R$67,00. R$67,00. Mas achei muito escroto isso. E a outra putelas falou alguma merda também. O que a putelas falou no Twitter? Que porra é isso? O que a putelas falou? Espirro genérico. É um grito de samurai, né? Se afloça! O compressor tá bom, aliás? O áudio tá bom? O áudio tá bom, família? Do chat. Fala aí. R$20,00. N Penta. Já mandei essa mensagem. Fui ignorada mais porra. Não continua lendo. Vamos continuar ignorando, por favor. É, é. Ele já começou assim. Por quê? É boa a mensagem? É boa. Achei que fosse merda. Mas quero fazer piada com ele. Encontrei o pastor no barra shopping jogando boliche. Pior que é verdade. Porra, aí é foda. Ficou com vergonha de pedir? Por quê? Ficou com vergonha de você jogar no boliche. Não, nada a ver. Tá aí um esporte. Boliche. Poderia estar na Olimpíada. Poderia estar na Olimpíada. Cripto Gato, 67, 67. Miau, obrigado, meu irmão. E José Bernardo deu 10 assinaturas. É muito importante essa assinatura, viu, galera? Muito importante. Temos hoje mais de mil assinaturas. 1.100 assinaturas aqui no Broxada. Pra porra nenhuma. Não ganhou nada. Nenhum benefício. E deixa um like, tá? Pelo amor de Deus. Que tem pouco like hoje. Cara, você tem que fazer publicidade. Aí fica lá o Luiz falando, ah, não, porque você tem que entregar coisa pra assinantes e tal. O Guga estaria entre os cinco maiores? Não. Acho que não, né? Porra. Ganhou o rolô, garrou. O Guga é foda pra caralho. Na época do André Agassi. Já tem um tenista, pô. Já tem um tenista. Dois tenistas é demais. É, pô. Fala uma maldição, cara. 5 mil likes é sacanagem. Tá com 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Aí. É ele? Será que é o Ronaldinho? Buzinou aí. Tomara que seja. Fala uma maldição. Fala que um negócio ruim pro Ronaldinho vai acontecer. Pra matar o Ronaldinho? Matar não, uma coisa ruim. Tá bom, então o Ronaldinho... Se não der like... O Ronaldinho vai ficar desaparecido durante uma semana, galera. Depois ele vai aparecer muito bem. Mas ele vai ficar uma semana comigo. Vai deixar uma preocupação pra família toda dele. Vai todo mundo, caralho, perder a cabeça. Por que eu não dei like? Fudeu. E se só metade da maldição ocorrer? Se ele não aparecer mais? Se ele não estiver bem. Se essa parte não estiver dando certo. É, eu não falei o que vai acontecer com ele nessas uma semana, né? Ele vai estar bem na volta. Caralho. É, dá o like aí, família. Tem pouco like, pelo amor de Deus. Família. Como é que vocês conheceram o Ronaldinho? Como é que foi essa história? Cara, então... A gente tinha o... Inscreção pro Ives. Aí tava lá também. Inscreção pro Ives. Abri o concurso pro Ives. Eu treinarei o concurso público.com.br. Vi o nome dele na chamada. O Ronaldinho, ele fazia live com o Luan Gameplays. É... E aí é uma pessoa muito querida, assim, do meio, assim. O pessoal gosta dele. Só que, porra, o Vinicinho uma vez falou... Cara, por que a gente chama o Ronaldinho? O Vinicinho deu essa ideia pro programa. Aí eu falei, Ronaldinho, cara. Eu já conheci o Ronaldinho. Falei, cara, mas... Tá, vamos chamar, mas, porra... E foi, cara, foi pra preencher. Tipo assim, a gente não tinha convidado no dia. E no dia que ele veio, ele já falou tanta atrocidade. A galera já adotou tanto isso. Que tipo de atrocidade? Cara, é porque ele tem um espírito meio South Park. Entendi. Ele é uma criança, ele é um Eric Cartman, falando atrocidade. Porque você não tem como falar, porra, ele nem sabe o que ele tá falando. Você vê que... A gente conversa com ele depois do programa. Você vê que tem muita coisa que ele fala pra tentar, sei lá, entrar num universo lá. Então, mas é muito foda. Ele é um, cara... Ele é um grande... Ele é um quinto membro que não existe, né? Como é que tá a assessoria jurídica desse programa? Só pra eu entender. A gente tem. A gente tem. Hoje em dia tem. É porque a gente tem um anúncio grande pra fazer ainda. Não fizemos. É. Pô, tá demorando pra sair esse anúncio. Porra, caralho. 10 mil pessoas! Caralho. Porra, caralho. Você nunca tinha batido 10 mil pessoas. Já tem uns 3 meses que era pra ter saído, né? E ó, sem Ronaldinho, hein? Você pode tirar essa onda aqui, a galera. Sem a Ronaldinho. Jones Manoel meteu 20 mil pessoas. Não meteu 20 mil, não. Meteu quanto? Acho que foi 11 mil. É. Acho que foi. Foi com o Ronaldinho. Quando o Ronaldinho surgiu, bateu. 10 mil. Cara, que bizarro, hein? Obrigado pela audiência, galera. Muito louco, porque... Foda pra caralho. Muito quibe também. Pô, numa época... Muito quibe também, cara. Antônio. Né? Pessoal, porra, é numa época que... Formato tá saturado. Que ninguém mais gosta de YouTube. Ninguém mais vê YouTube. O pessoal tá voltando a ver TV. Mas sabe por que esse podcast aqui é bom? Ah, eu vou chorar. Porque a gente não caga regra. Não fica cagando regra. Tem muito podcast hoje que é cagação de regra. O que seria cagar uma regra? É, tipo, dizer o que é certo, o que é errado. O que deve ser feito, o que não deve ser feito. O que deve ser falado. A gente fica aqui conversando, rindo. A gente tá aqui. E aí, a pessoa que tá assistindo a gente, ela é a quinta aqui. Tá sentada aqui com a gente na mesa. Isso é verdade. Então, porra, é maneiro. E ninguém tá tentando lacrar. E a gente tem uma conexão real. A gente tenta dar... O pastor eu conheço há pouco tempo, mas eu já gosto dele. Você gosta mesmo dele? Gosto, claro. Ele fica me dando like nas fotos que eu fico biscoitando. A carinha dele. Eu faço isso por todos os meus amigos. O pastor, eu vou começar o que eu vou. Eu falo do nosso público. E falo assim, cara, é o que você falou. O nosso quinto membro. Eles estão lá engajando. Você não vê em podcast nenhum isso. Você pode ver em lives. Tipo, a live do... Não, e é legal porque eu não ganho porra nenhuma com isso. É isso que é legal. Eles não ganham porra nenhuma com isso. Eles perdem, na verdade. Eu não tô ganhando nada. O pessoal ganha, cara. Eu já participei de lives que eu me sentia parte da parada. O gaulês na pandemia. Eu ficava comentando. Eu ficava dando like. Ficava, porra, me sentindo parte. Ele falava o negócio do miminha. Eu falava no chat. Eu adoro gaulês. Eu achei um monte de... Porra. Cara, eu sempre, ó. Eu sempre vou enaltecer o gaulês. Sempre vou enaltecer a tribo. Só erraram com o Lindinho e com o Futset. Vacilaram com o Lindinho. Que mais mortos que são humanos que eles erraram. Qual? O Futset? O Lindinho teve uma história que ele fingiu que tinha uma idade, era outra. Ele fingiu que tinha 13 anos. E ele tem 39 anos. E ele tem 39. E o pessoal acreditou. Ficou decepcionado. Falou, cara, como assim? Esse cara que tem a cara toda fechuchada. Barba branca. Tá convidado pra ir pra cá, Lindinho. Não, Lindinho, desculpa as ofensas aí. O cara era o Paulo Ricardo do RPM. Ele não falou. Era o pastor que fala que tem 23 anos. Ele fala que tem 23 anos. Não, 24. Agora ele lutou 24, que a gente tá começando a entender que a gente tá chegando na dele. Cara, e o Futset eu expliquei. Esse eu não sei quem é. Não, o Futset é um esporte. Aquele campeonato de Futset. Porque, tipo assim, quando eu usei o Futset, veio a comunidade toda me atacar. E eu fiquei muito puto. Porque eu falei, só brinquei com o Futset. Foi maneiro. E aí, quando os brasileiros começaram a perder no Futset, eu juntei essa raiva e comecei a zoar todo mundo. E aí, tipo, cara... Mas o Brasil foi mal no Futset? Não, foi até bem. Mas perdeu pra final. Perdeu pra quem? Cara, não sei. O time espanhol? O time espanhol, não era? O time espanhol. Que é organizado um campeonato organizado na Espanha, né? Não, foi no México, foi isso. Foi no México. É, o dono do campeonato é o jogador, não é isso? É um pequenininho, cara. E acho que ele já sumiu essa uma semana, porque o pessoal não deu like. Porra, cara, aí é foda, né? O cara subiu mil likes. O pessoal subiu mil likes só. Começou hoje, então. A primeira semana do Ronaldinho sumiu. O dia não conseguiu nem chegar, mano. É parar o Ubermoto dele no caminho pra cá, mano. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti